Fala meu povo, beleza? Começando mais um vídeo aqui em Brasília hoje, pra quem não me conhece, meu nome é André? Eu sou a Dayana, essa é a Amora, nós vamos conhecer Brasília, vamos ver o que tem pra fazer aqui em Brasília Eu acredito que nós devemos ficar aqui uns dois, três dias e vamos embora, vamos conhecer Brasília Vamos lá conhecer o Planalto, os Três Poderes, tem uma torre lá que vai ser legal, Memorial JK, é um punhado de coisa Bora, e terminando essa estrada aqui, terminando Brasília, fazer Brasília, provavelmente nós vamos pra Mato Grosso Vamos ver como vai ser, de repente nós decidimos outro caminho também, beleza? Bora pro vídeo, chegando na Praça Três Poderes, vamos conhecer lá, né? Agora, o que é o que aí, nós vamos ter que achar um lugar pra estacionar Tem que passar, né? Na hora da gravata Olha, a bandeirona Vamos passar em algum lugar que podemos estacionar pra poder mostrar Olha, olha, ó, sei lá como é o nome desse trem, hein? Palácio da Alvorada Deixa, olha, ó, o polícia Seu polícia Olá, bom dia Deixa nós Aqui dá? Mas como que entra ali? Não sei se dá não, hein? É isso aí É o que temos pessoal É o nosso Congresso Nacional Olha a rampa que a gente vê pela Pela televisão E estamos vendo pessoalmente Socorro pedindo marcha Também Que é o que Olha Não dá um jeito de estacionar ali pela frente Que é o Congresso O Senado O Senado O Senado Não sei lá como que é isso aí O Senado Aqui já é outro lugar lá também Que eu não sei o nome Vocês vai caçando na internet aí Que eu não tenho paciência pra ficar caçando e falando com vocês não E eu vou colocar aqui de novo Porque tem polícia ali E a polícia Palácio da Justiça Palácio da Justiça Daí não vem de me ajudar não Palácio da Maraty Aqui vira Uma seta mostrando que vira Então vira Vamos vira Vamos virar Vamos virar e caçar um lugar pra nós parar aqui Igreja As bandeiras dos estados Nós vamos vir aqui Vamos tirar foto Congresso Nacional Quando que eu pensei que ia parar aqui Rapaz Quem diria Chegamos Brasília Distrito Federal Cara do céu Está por aqui Socorro ali Olha a Diana vindo ali Amora por aqui Congresso né As planadas Sai lá como chama isso aí As bandeiras Vou ali mostrar pra vocês a bandeira nossa do Brasil Olha Chega Está todo Arrepiado Ali é Onde que ficam nossos deputados e senadores É O presidente fica lá daquele outro lado de lá Lá de lá Acho que nós vamos andando lá também Itamaraty E é isso aí Olha as bandeiras dos estados Tá atrás está São Paulo ali Nossa bandeira do Brasil Olha E a nossa Do coração Mato Grosso Olha ali Ô Mato Grosso Daqui um pouco nós estamos por aí E isso É uma parte de Brasília Vamos conhecer né Mas tem muita coisa pra gente conhecer Brasília Pena que hoje Hoje é um sábado aqui pra gente Estava a semana inteira Três dias que nós estamos em Brasília Tá perfeito aqui Mas hoje que nós saímos pra poder Conhecer Brasília Chovendo Mas tá bom também Vamos conhecer Chegar a botina aqui Vamos ver o que temos pra fazer nesse Brasília Vamos conhecer esses pontos turísticos Eu vou lá naquela torre de celular De celular não Torre de televisão Nós vamos lá E vambora Vamos conhecer aqui É o que temos aí Cara é bem grande isso aqui viu Pela televisão Eu pelo menos não tinha noção né Não tinha noção da Do cão Tão grande que era isso Agora nós vamos lá na Ali é igreja Muita gente Estacionamos Socorro aqui Estamos em frente Testando de Esplanada Sei lá como que é o nome E aqui é a R Catedral Aquele símbolo Acho que é Três poderes Depois a Dana vai deixando Marcado aí Se ela souber também Se ela não souber Você é escassa aí na internet Larga mão de preguiça aí vocês Vocês já estão viajando Comigo de graça Sem pagar nada E ainda quer que eu Ficar essa informação Pra vocês Não vou não CGU Tem outro negócio ali Que eu não estou Conseguindo enxergar Banco de Brasília E vamos entrar lá na Catedral Aqui tem umas banquinhas Que vendem Fadinho de coisa Os souvenirs Suvenirs aí De Brasília Carrinho Fica a metade aí Valeu Eu bastante visitante aí também E nós vamos na Catedral Vamos lá via Catedral Tirar foto Nós estamos Nós estamos muito turísticos aí Dá uma olhada Lá na Catedral Vamos lá Não sei se pode Certeza Bom dia Vamos Ali são sim Eu vou lá e aí você vai Vamos entrar Estamos entrando Na Catedral Vou entrar aqui pra vocês E filmar rapidão Pra vocês verem Bem bonito Bem bonito mesmo aqui Bem grande também Viu Cara A Catedral é bem bonito Aquele balão ali Eu não sei o que é aquilo E tem essa Esse monumento também Que eu não sei também É nem o que é não Vocês pesquisem aí Ali ó Tá escrito ali na Na placa Eu vou Eu vou falar Porque eu descobri Senão vocês tem que caçar Viu É Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida É aí ó E nós vamos ali do lado De uma bola ali Que eu não sei o que é não Ali são os prédios Das televisões SESI CNN Brasil É ali Muito prédio Começando a chover também Essa bola redonda Que vamos descobrir O que é isso aí Se alguém subir aí Já deixa nos comentários Que eu não sei não O que que é Vou descobrir junto com vocês Olha o prédio Do Banco do Brasil E aqui é Biblioteca Nacional De Brasília Prédio É um bonito Lá de onde que a gente estava Do Lago Sul Ali tem outro também Não sei se é lá Lá ó Tá vendo Tem outro prédio Do Banco do Brasil ali E até agora Eu não descobri O que que é essa bola Aqui ó Dana Você nos faz As informações Para o povo Ela disse que Larga no vídeo Escrevinhada Aí pra vocês Meu Deus do céu Rapaz E é longe Moço Esse troço aqui Olha aí Eu tô uma raiva De criança Mimada Cachorro mimado Aí ó Não gosta Nem a Dayana também Ela não anda Ela não anda É uma preguiça Moço Ela é sua veia Não aguenta andar Também? Oito anos e dez quilos Não aguenta mesmo Ah Descobri É o Museu Onestino Onestino Guimarães Ó Se vocês quiserem ler Vocês Vai parando Tô vendo aqui Que é o Neymar Que fez ele Vambora Vamos conhecer lá A Dayana não quer subir Tem uma subida E eu vou lá Não sei se é pago Não Acho que não Né Ó Tem um negócio De vidro também A Dayana Não é que ficou lá Preguiça Rapaz do céu Quer subida Vambora Vamos subir Museu Aqui estou 15 do 12 A 2 do 7 Brasil Futuro 1 do 1 A 26 do 2 Sei lá o que que é isso aqui também Vocês procuram aí na internet Se vocês quiserem saber Tô conseguindo nem falar Vambora Vamos ver se isso é pago Tudo bem? Pode tirar a porta à vontade Sim Aqui é o Museu Obrigado Aqui é o Museu Pessoal Nós vamos subir aqui Vou lá em cima Primeiro Depois Vou mostrando Falar Pra vocês Tô cansado E olha o tanto Que isso aí é grande Olha Maluco Não sei o que Que significa Essa bandeira Com uma bala É um museu Para quem gosta Dá uma olhada A poltrona Não sei o que que é isso aqui Eu não sirvo para isso não Sou burro demais O que que vocês estão vendo aqui Estão vendo Um pedacinho de taba Amarrado Não sei se é isso Não sei o que é isso não Bora Eu vou Não vou ficar passando isso muito Porque eu não tenho Muita paciência também não Tem um guia ali Falando Explicando Eu não vou lá É muita informação Para minha cabeça Bora Próximo passeio Saindo do museu Eu falo que eu sou Eu sou muito burro Para isso Cara Eu não consigo entender nada Aqueles trem ali Tem uns pedaços De pão Amarrado ali Sei que é aquilo não Sou muito burro Para esse trem Vamos embora Para outro passeio Eu não consigo entender Então para mim Não tem diversão Se vocês conseguem Se vocês sabem O que é ir Deixa nos comentários Beleza Bora Olha aí Chegamos na parte de cima Daquele museu Que eu estava agora Tá vendo Dá para vocês ver Bastante coisa Aqui de cima A catedral Que fomos ali Rapaz Estou cansado Tem uma subida Aí Prédio do Banco Brasil Bem cuidado Tá Bem amparada As gramas É bonito Desconhecer Faz uma pose aí Dana Faltou o vaso de flor Pô velho O vaso de flor Né Bora Na biblioteca Ali atrás Eu nem vou Tem estudo Não sabe ler Fazer o que Lá em biblioteca Aqui no museu Eu já não entendi Nada Ó Se aqueles pau Ali emarrado Com Sei lá Serarame Ou o que Se for uma obra De arte Alguém entender Gente Pelo amor de Deus Deixa escrito ali Porque Eu não sei isso não Cara Uns quadros Nada a ver Uns trem Que o povo fica ali Parado na frente Eu sou muito burro Para esse trem Rapaz do céu A Dana fica tirando sarro de mim Mas é verdade Não é mentira não Eu sou burro mesmo Vamos para uns trem Que eu entendo Eu não entendo nada Na verdade Vamos só olhar As paisagens aí Ali é a catedral Congresso lá embaixo Espanhar de apartamento Aí também Acho que é Onde fica o povo E assim nós vai Vamos conhecer esse trem Que é grande E é esse tal Do seu Brasil Viu Rapaz do céu E limpo Pelo menos aqui Essa parte nós estamos Está bem limpo Olha lá de novo A Dana Carregando a amora Vamos embora Próxima atração E eu já estou com fome Viu Já é Olha Está tarde Olha aí Está louco Eu já estou com fome Gordo não pode ficar sem comer Não Fica com raiva Eu já não sou bom Ainda com raiva Bora Alguém sabe o motivo Desses quatro Simples Ser um Diferente do outro Tamanho Se souber Deixa nos comentários Aí também Hã? Deve ser por boniteza Ah só pode Eu não vou nem falar Porque eu não sei mesmo Deve ter uma placa ali Naquele preto Não é uma placa Mas não vou lá não Estou cansado Estou querendo é comer já Cada coxinha Vamos lá ver Ó Acho que é um disco voador Aqui em Brasília Cara Se eu estiver ofendendo Alguém que sabe muito De De história Ou De De arte Vocês me perdoem Que eu sou burro Que eu sou burro mesmo Eu não sei nada Desses trens não E não E não tem nem interesse Também de ficar sabendo Esse trem feio da porra Sei não Troço esquisito Mas tá aí Eu não sei nem o que é isso Uma bola de cimento Aí Ou Ou extraterrestre Que veio Não dá pra saber Que é isso não Tem nada Então Tchau Aqui não entra Não tá Não tá entrando Aí Supremo Vamos ver se nós Tiramos foto lá Não sei se entra Também Vamos lá Olha aquela Passagem aí Que o pessoal passa Bem legal Bandeira Bandeira Bandeirona É mais fácil Só faz a gente andar É tudo longe Aqui moço Tá louco Ali é o Supremo Esse trem ali Não sei o que que é Também Nossa bandeirona E ali é o Palácio Né Tem uns guardas Lá Tá vendo Olha Tamo ali no Memorial JK E olha essas árvores Aí É um parque É o parque da cidade Mas são Ruas bem largas Aqui Eu acho que Pro lado direito Aí é o É o governo Do Distrito Federal Memorial JK É Vamos ver se acha Algum lugar Pra parar É Por lá Dá pra parar Memorial JK Estamos caçando Estacionamento Mas não está muito fácil Não Ali que tem Vimos ter entrado Por lá Aí chegamos No Memorial JK Aquilo entra Lá dentro Não só Pro lado de fora Mesmo Se quiser Para o vídeo E ler É muita informação Nós paramos Socorro Ali O grama Paradinho Um trânsito É um dia Mas olha Esse trânsito Do jeitinho Que nós gostamos Era nosso sonho Estar no meio De frente ao Memorial Tem duas estátuas Ali Umas bolas Coloridas É alguma coisa De De arte E aqui Memorial Eu achei que Entrava ali Eu acho que Tem um pessoal Ali Depois nós vamos lá Aí pessoal Aqui é o Ai Aqui é o Juscelino Estata né E a Sara A Daena ali Pauliana aí Já Já batendo Até no Juscelino Ela quer bater Meu Deus Daena Vamos embora Lá no museu É aqui dentro Não vai dar Aqui paga É baratinho Dez reais Mas não é pra nós Bora Cheio de prédio De ministério Também Do lado do JK Aqui Eu acho que aqui É os regionais Deve ser o Do Brasil Inter Não Deve ser só os regionais Memorial JK Bora para a próxima atração Chegamos na torre Torre de TV digital Olha a altura Dessa bicha Olha Olha Alto pra caramba Procurar informação Você pode subir lá Tá fechado? Ah Daena Você tá fechado Mas se poder também Eu não vou subir não Porque olha a altura Desse trem Olha Rapaz Deve ter uma visão Louca lá né Essa Daena Depois de caçar As informações Ela deixa Aí pra vocês Qual é a altura Tem um Tá louco Vamos ver a vista Lá agora da cidade Olha Tem gente Lá em cima Lá em cima Tá vendo Agora Na outra Lá não tem Não sei se tá Podendo subir Só aqui Olha a altura Disso As criancinhas Que tá lá em cima Lá o povo Oi Pequenininho Tá louco Vamos ver a vista Da cidade Depois nós decide Se vai aí Isso aí é Brasília Nós estávamos Lá No meio No meio Dessa árvore Bem pra lá Aquelas partes Brancas Vocês estão vendo Estão por aí Brasília É isto Eu acredito Eu acredito Olha o tamanho Dessa coisa Rapaz Na imagem Não parece que é tão alto Mas esse bicho é alto Então isso foi Brasília Conhecemos o que tinha Pra conhecer em Brasília Fizemos o que tinha Pra fazer Agora É estrada Nosso rumo Tava sendo Mato Grosso Acabamos de mudar Nós vamos no sentido Praia Vamos pra Bahia Quando chegamos Que hora que chegamos Que dia que chegamos Só Deus sabe Vamos De cidadezinha Cidadezinha Beleza Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça Vai lá no Instagram No Instagram o pessoal já viu Antes que vocês aqui Beleza Dá uma moral pra nós lá também Valeu Até mais Tchau 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 Tchau